Palmeiras com o Caio Paulista entrando pela esquerda, vai lá já. Voando o jogo, a bola cai de um jeito que tem que ter uma precisão. Não param de melhorar, Pedro Rocha. Exatamente, ele participa de um... Agora, a defesa vai afastar, volta para o chute de Lul! Aqui dos 48 segundos é o gol mais rápido. Olha o Estevão, pisa na área, combatido pelo Patrick de Paula, dessa vez limpo. Você vê que ele acelera, sai para o jogo. Em cima do Estevão, o Patrick fecha a porta, tem um braço ali no rosto. Que foi alguma coisa mais séria, tomara que ele levante logo, porque esse garoto... 2x0 contra o Atlético Paranaense e até aqui... Ah, é complicado. E pode até acontecer o que a gente viu. O Palmeiras com semanas de treinamento, com todo mundo inteiro... Cavadinha para o Caio, matou no peito, tentou, lançou para cima do Patrick. Aí vem o Estevão, o Patrick controla. Não é fácil sair jogando. Está empatando, repetindo. O Cristiúma está perdendo uma posição. E é o Palmeiras em transição. Aí o Patrick dá uma acalmada, controla, girou para o lado... Tira. Busca a tabelinha curta com o Felipe Anderson. Apareceu o Maurício. Tapinha na frente, na direção do Estevão. Ganha o Maurício. Olha o Estevão. Parte contra a marcação. Pedalando, buscando a linha de fundo. Último toque. Aí, Serginho, vamos ver essa descida agora com o Patrick de Paula, com o bolácio aberto lá na ponta. Patrick de novo. Pedro Bragantino em casa. Ele ganha do Atlético Mineiro. Olha o Estevão, o tapa que lhe devolve de calcanhar para o Marcos Rocha. E aí o bolácio. A defesa palmeirense. Sobra do Patrick de Paula. Falta nele. Vem Patrick. De canhota. Bateu direto para o gol. Everton deu o rebote. Afasta. Bola controlada pelo Caio. Escapou da marcação. Vai trabalhar com o Patrick de Paula. Uma fatiada de canhota no Marcelo. Grande defesa, evitando o primeiro gol do Cristiúma aqui no Allianz. Quando perde a bola, porque o Palmeiras está só esperando o momento de ter espaço para... Essa pegada. Vem o Patrick. É uma briga, né? Por cada bola. Mesmo com 3 a 0, você vê um Palmeiras morro. Não queiram. Aqui bem engatilhado, né? Então, acho que faz parte. Patrick foi levando na intermediária. Só o Patrick de Paula. Isso sim... 10% no futebol palmeirense. Desconto em ingressos. Visita aos bastidores. Aqui é o Allianz Parque. Patrick de Paula deu uma esquecida na bola. São as escolhas, né? Nesse momento do técnico Abel Ferreira. Patrick, bola na frente para o Alain. Capada agora do menino Vanderlã para ganhar a dividida e depois ser travado. Felipe Matheus e o Patrick de Paula. Abertura do técnico Abel Ferreira. Abertura do técnico Abel Ferreira. Abertura do técnico Abel Ferreira. Abertura do técnico Abel Ferreira.